Rap de alerta Tô novo na tese, não há fase Mano, não morra, te peço, não mate Se é o crime, então não vacile Se é o creme, então sem massagem Telefone, qualidade Aviãozinho, kamikaze Se tivesse suave, eu levava comigo Mas é compromisso, não é viagem Geração, células frágeis São mais frágeis que seus celulares Rap de alerta, não de mensagem 2020, fatores solares Inimigo com silenciadores Meus irmãos tão refei desse marketing O crack que chegou no norte do espaço ao estado Em gravidade É holograma, não camuflagem Dória e seu problema com o crack Se trate, compadre que o foda é morrer Por infecções hospitalares O CKI, na lei dos homens Tipo o Pim, morreu por negligência Numa cela super lotada Gritando de dores Como que fala das flores Hoje coisas milenares Se falta pros merecedores Fala o papo de milhares Merecemos Buenozara Ajudaram a família Quem dera a jogar, sai da Los Ares Mas se não der, Deus é que sabe Segue o baile Daqui meia hora bate